Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Deputados governistas e até mesmo alguns da oposição apontaram aspectos positivos na medida provisória 881-19, conhecida como MP da Liberdade Econômica. Mas também há críticas e reparos. Por exemplo, há quem lembre os monopólios e oligopólios que precisariam de regras mais duras por parte do governo. Um aspecto que a medida provisória não contempla. A MP da Liberdade Econômica estabelece normas gerais para garantir a livre iniciativa de negócios no país de forma desburocratizada. O texto permite, por exemplo, que empreendimentos considerados de baixo risco sejam desenvolvidos sem depender de autorização do governo. Na prática, atividades econômicas que não ofereçam risco sanitário, ambiental e de segurança não vão precisar mais de licenças, autorizações ou registros ou até alvaraz para começarem a funcionar. O Câmara de Debates convidou os deputados Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, e Enio Verri, do PT do Paraná, para discutirem o tema. E antes mais nada, agradecer a gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado Enio Verri. De maneira geral, a medida provisória contempla um anseio antigo do empresário brasileiro que luta contra essa barafunda de burocracias, de taxas, de exigências e tal. Como é que o senhor avalia o impacto geral de uma medida como essa, deputado? Olha, primeiro, agradecer o convite, uma honra debater com vossa excelência. É importante destacar que essa medida provisória tem dois pontos que nós tínhamos que diferenciar. O primeiro é lembrar que uma medida provisória tem que ter urgência e relevância. E não caberia em que, pese que a pauta seja muito importante e necessária para o país, não se justifica uma medida provisória para um debate sobre a livre iniciativa. Assim como a reforma trabalhista, assim como a lei agora anticrime... Deveria vir para a legislação ordinária. Claro, tem que vir para a legislação ordinária, porque você não precisa de um debate. A medida provisória reduz o tempo para você fazer um bom debate e diminui também a capacidade de fazer aquilo que cabe à Câmara dos Deputados. O texto vem, mas melhoraram o texto. Então, me parece que a iniciativa de tornar isso uma medida provisória restringe muito o debate e não atinge aquilo que é o mínimo necessário. Não tem nada aqui que seja de urgência e de extrema relevância que tenha que ser resolvido em 120 dias. Poderíamos, talvez, levar seis meses, mas poderíamos aprofundar ainda mais. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, olhando do maior para o extremamente menor, ela tem um aspecto muito positivo para permitir que, em especial, o micro e pequeno empresário possa abrir o seu negócio. Hoje, o micro e pequeno empresário... Vamos pegar um exemplo sem risco, uma boutique. Uma pessoa vai abrir uma boutique e vai à prefeitura até ela conseguir a licença, conseguir fazer com que o corpo de bombeiros vá até lá. Mas é isso que o fiscal da prefeitura vá até lá. Ela já está pagando o aluguel do prédio, os produtos já estão lá expostos. Ela fica até três, quatro meses, talvez até mais, gastando sem poder vender o seu produto. Então, essa medida provisória, nesse aspecto, temos que reconhecer, ela facilita. E facilita de uma maneira... não é tão irresponsável assim. Quer dizer, não é você vai lá e abre. A prefeitura tem um prazo para ir lá e atender isso daí. Isso é muito importante. Você abre e de lá você sai com o protocolo. Se a gente olha em 30 dias, no máximo, tudo será resolvido. Então, quer dizer, de certa forma, transfere para a prefeitura a tarefa de correr atrás, de fazer a inspeção, etc. Exatamente, mas é o papel dela. O papel dela é resolver rapidamente. Claro, se você vai abrir uma fábrica de tintas, é claro que você tem que criar, tem químico, tem riscos. Agora, você vai abrir uma mercearia, vai vender grãos. Olha, você não precisa de ter toda licença. Então, nesse aspecto, temos que reconhecer que ela avança. Então, ela avança e isso é importante, principalmente no momento de crise que vivemos, que precisamos gerar mais empregos e impostos. Nesse aspecto, é importante reconhecer. E eu vi o deputado Marco Bertaioli, que foi prefeito e, portanto, conhece muito bem essa... A seu ver, a medida provisória contempla essa necessidade, essa aspiração, vamos dizer assim, do pequeno empresário. Muito tempo luta por isso. Olha, Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Estar aqui com o deputado Enio é uma satisfação. E dizer que, independente, entendo aqui a colocação do deputado Enio em relação à forma que a lei veio para a Câmara através de uma medida provisória, mas nós temos diversas pequenas ações da microeconomia, como a liberdade econômica, uma medida provisória 881, que nós entendemos que possa colaborar com a retomada da atividade econômica no Brasil, com a retomada do crescimento, da geração de emprego, da geração de renda. Nós poderíamos falar aqui da macroeconomia, mas essas medidas, Enio, elas são tão importantes quanto, porque o Brasil hoje impede o cidadão brasileiro de empreender. Empreender significa realizar, trabalhar, gerar o seu próprio emprego, gerar a sua auto-renda. E o Brasil, dentro da sua burocracia, da sua complexidade tributária, impede o brasileiro de empreender. E essa medida tem algo muito positivo, o deputado Enio já tocou nesse assunto, que é o fato de começar a distinguir o empreendimento. Aquele que é de baixo risco e aquele que é de alto e médio risco. Um empreendimento de baixíssimo risco, o Enio citou aqui uma senhora que resolveu vender roupas na sua própria casa. Quem é que pode impedi-la de fazer, de trabalhar, de gerar o seu sustento, se ela está no seu imóvel, se ela vai trabalhar de uma forma autônoma e se contratar alguém respeito à CLT? Por que ela precisa de autorizações, de comprovações de que o que ela está fazendo ou falando é verdade? Aqui é o princípio da boa-fé. O poder público precisa reconhecer que há boa-fé no indivíduo brasileiro. E aí, se houver uma infração, aí sim há penalidade. Então, o que é? Uma atividade de baixo risco. Não tem incomodidade. Não atrapalha a vizinhança. Não tem nenhum risco químico, como o deputado Enio colocou. Não tem nenhuma infração, risco de incêndio. Enfim, é uma atividade. Um cabeleireiro, um cidadão que aprendeu a cortar cabelo. Por que não pode cortar cabelo na sua residência, na garagem, na sua sala? Então, essa atividade de baixo risco, o Estado não deve atrapalhar. Pelo contrário, se puder, fica longe para deixar a pessoa empreender e, como eu disse, gerar o seu emprego e gerar a sua própria renda. A medida provisória traz outras inúmeras iniciativas que nós consideramos muito positivas. Queremos votá-la, queremos aprová-la o mais rápido possível. Tenho aqui a oportunidade, deputado Enio, de representar as associações comerciais do Brasil, através da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, e todas, por unanimidade, favoráveis e ansiosas para que essa medida seja transformada em lei e aprovada. Deputado Enio, a respeito ainda... É, mas é uma coisa fundamental que o deputado colocou e eu achei... Bom, primeiro concordamos com quase tudo até agora e vou continuar concordando. As associações comerciais e as federações, no meu caso, o Paraná, a FACIAP, têm um trabalho muito bonito. Mas as federações, ao contrário do que pensa a maioria da população, elas não representam as grandes empresas. As federações representam as micro e pequenas, nem médias. Porque a média já passa a ter seu executivo, não é mais o empresário, e já não participa tanto das associações comerciais. Então, sobre essa ótica, eu concordo com você, está correto. Só que, na verdade, nós temos um outro lado da economia, que são as grandes empresas. E, por exemplo, quando eu faço a minha crítica da importância de ter mais tempo para debatermos, não é o aspecto que você coloca, é que você tem toda a razão. Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre o livre mercado. Mas como você trata livre mercado com setores que são oligopolizados ou até monopolizados? A população pode até achar estranho. Estamos vivendo hoje um período de recessão, já são três, quatro trimestres, já a economia andou crescendo, o desemprego aumentando, logicamente as empresas com dificuldade de vender, de pagar suas contas, óbvio. E a inflação aumenta. Por que isso ocorre? Porque alguns setores da economia, para manter sua margem de lucro, elas não precisam se preocupar com o mercado, como são as empresas das associações comerciais. Elas simplesmente sobem seu preço. E não há, dentro aqui, nenhuma preocupação em como se administra esses setores oligopolizados ou monopolizados da economia, que impõem seu preço ao mercado. Eu vou dar um exemplo claro, bancos. Nós temos cinco grandes bancos nesse país. Esses cinco bancos não concorrem entre si, porque são poucos, e têm seus diálogos, e impõem preço ao mercado. Indiferente de crise, seus preços sobem. Então, é importante também pensar que a livre, o livre mercado, ele é muito bom para a pequena empresa. E ajuda na disputa entre pequenos. Mas o Estado, e no caso o Estado brasileiro, tem que ter um olhar sobre os grandes. Senão, os grandes acabam destruindo esse desenho ideal, se me permite dizer, das empresas disputando o mercado. Isso é uma preocupação que aqui não atende. E me deixa inseguro sobre o futuro das pequenas empresas. As empresas precisam ir no mercado, mas tem que ter proteção. Pois é, isso que eu queria ouvir o deputado. O senhor concorda, deputado, que deva haver uma atenção maior sobre essa questão dos oligopólios e dos monopólios? Sim, eu concordo, concordo com tudo que o deputado Enio coloca, com essa preocupação com a pequena concorrência no sistema financeiro, por exemplo, que vai ser vencida agora com as startups, com as empresas de pequeno porte. Agora, o que é importante dizer é que a medida da liberdade econômica, ela foca especialmente a micro e a pequena empresa. E nesse aspecto, analisando esta medida provisória, que é o objeto do nosso debate, nós somos plenamente favoráveis e defendemos. Vamos pegar um item específico aqui que nós conversávamos antes. A guarda de documentos por uma micro e pequena empresa. Uma grande empresa tem isso já no seu custo, aquilo de depósito para guardar documentos, enfim. Não faz nenhum sentido, numa era digital que nós estamos vivendo, você precisar guardar por 20 anos os documentos em papel do registro de um funcionário. 20 anos. Até porque depois de 20 anos, a hora que você for pegar o papel, não tem mais nada escrito, desbotou. Nem a tinta da caneta dura 20 anos. As traças já fizeram a festa. Já fizeram a festa. A medida provisória permite a digitalização destes documentos. Ela não permite a sua não guarda. Você é responsável pela informação. Agora, o meio pelo qual você vai arquivar essa informação, o empreendedor decide. Se ele quer guardar em papel, é um custo. Se ele quer digitalizar e guardar, é outro custo, é mais prático. Mas quando houver a necessidade de uma fiscalização, ele é o responsável por ter a informação. Então, a medida provisória traz pontos muito importantes. Traz, por exemplo, uma medida importantíssima. O deputado Enio falou do sistema financeiro, que permite que micro e pequenas empresas possam ter acesso à Bolsa de Valores de uma forma totalmente desburocratizada. Por que eu não posso abrir o capital da minha pequena empresa e vou estar sujeito a uma regulamentação da CVM gigantesca que foi feita para um banco, que foi feita para uma grande empresa? Então, tratar e incentivar o empreendedorismo é o maior mérito desta medida provisória. Até porque, se nós formos procurar no dicionário a definição da palavra empreendedor, é quem realiza. Nós precisamos incentivar os brasileiros a realizarem. E como eu disse no início, seu autoemprego, a sua auto-renda, o brasileiro é um povo empreendedor, Paulo. Nesse ponto, a medida provisória contempla e nós estamos com muito bons olhos. Bom, o Câmara do Debate vai para o rápido intervalo. Nós estamos discutindo a medida provisória da liberdade econômica. Uma participação dos deputados Marcos Bertaioli, do PSD de São Paulo e NVR, do PT do Paraná. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Câmara do Debate, que hoje discute a medida provisória da liberdade econômica, com a participação dos deputados Marcos Bertaioli, do PSD de São Paulo e NVR, do PT do Paraná. Eu queria, no intervalo, a gente estava falando ainda mais uma vez sobre a necessidade de uma medida desse tipo. Não vi em forma de medida provisória, e sim em forma de projeto de lei para dar tempo de debater, de aprofundar, etc. Que aspecto, por exemplo, deputado, a seu ver, essa medida exige mais tempo de análise? Olha, é importante, Paulo, destacar que não se trata de postergar um debate que é muito importante. Trata-se da Casa, a Câmara, cumprir o seu papel de discutir profundamente cada um. Você vê, por exemplo, a questão do deputado Marcos, que ele representa setores que têm que ser ouvidos, que é muito importante, que são os setores da micro e pequena empresa, e que, por exemplo, ele colocou rapidamente, o tempo não nos permite, mas o papel disso, a questão da Bolsa de Valores, isso é muito importante. Uma questão que nós conversamos no intervalo, o sistema de crédito cooperativo, que tem muita relação, se crédito, se cobre, se é só, e outros que existem, que também fortalece dentro desse modelo que é colocado. Mas, ao mesmo tempo, preocupa-me, porque quando ele, essa medida provisória, e ela não é um projeto de lei, ela acaba sendo muito mais uma carta de intenções, olhando nela como um todo. Você entende? Por exemplo, ela faz toda uma elucubração teórica e altera o Código Civil. Não tenho informação para isso, sou um economista. Mas ela altera em muitos artigos o Código Civil brasileiro, que ele é resultado de décadas de debate do campo jurídico, que dão garantias a quem vai ao mercado e corre riscos no mercado. Ao alterar por medida provisória o Código Civil, e com a rapidez que tem que ser discutido, você pode criar condições muito boas para um setor e fragilizar outros setores. Autores, como professores da USP, mesmo da Fundação Ritor Vargas, têm escrito sobre essa medida provisória, colocando autores que defendem as micro e pequenas empresas, riscos na questão do contrato, no papel do juiz, da maneira como é avaliado. Então, temos que tomar cuidado. E aí eu entro em outra questão, que me parece que é uma seara mais ampla. Por exemplo, a medida provisória extingue o Fundo Soberano. O Fundo Soberano foi criado em 2008, é um colchão de títulos para garantir, em momentos de crise, uma capacidade do Estado brasileiro enfrentar a crise. Às vezes, num momento como esse, por exemplo, onde o BNDES está quase que sendo extinto e perdendo o seu papel estratégico, ter um fundo soberano para ajudar as micro e pequenas empresas seria estratégico. Hoje o BNDES não cumpre mais o seu papel histórico de 50 anos, hoje suas taxas de juros são de mercado. Ele não é mais um banco de financiamento de longo prazo. De fomento. De fomento. Como que ficam essas empresas que são atendidas pela 881? Então, essa preocupação é que me faz refletir sobre termos mais tempo para unirmos o que há de positivo nela, retirarmos e questionarmos esse ponto como fim do Fundo Soberano e acoplarmos, por exemplo, um bom debate sobre o BNDES para o futuro dessas empresas. Deputado Marco, a proposta das questões do Fundo Soberano, eu estava vendo o seu balançar e a cabeça, parece que o senhor concorda com isso. Eu concordo em tudo que o deputado Enio colocou, nenhuma observação aqui negativa ou contrária. Mas o importante destacar é que do ponto de vista da micro e pequena empresa, e há de se destacar que nós somos 98% das empresas brasileiras. Então, esta medida provisória, ela é quase unanimidade, porque ela atinge 98% das empresas brasileiras. Responsáveis por algo em torno de 75% a 80% dos empregos gerados. E, além disto, Paulo, uma coisa importante é que a gente não está acostumado a ver iniciativas do governo brasileiro focadas na micro e pequena empresa. Pelo contrário, normalmente somos esquecidos do mercado econômico, do ministério. A legislação é só para as grandes. A legislação é só para as grandes. O Fundo Soberano é só para as grandes. A isenção fiscal é para as grandes. Enfim, quando o governo vem com uma medida provisória, e eu respeito todos os aspectos que o deputado Enio colocou, do âmbito legislativo e executivo, que deveria vir por um projeto de lei, eu entendo a sua colocação, mas eu também entendo que as micro e pequenas empresas, olha assim, puxa vida, o governo lembrou de mim e quer incentivar o meu empreendedorismo e quer fazer com que esse Brasil volte a andar. Agora, não dá a impressão de que essa medida provisória, ela parece que já tinha, já vinha sendo gestada há algum tempo, pela rapidez com que ela foi apresentada. Eu tenho uma sugestão sobre isso, se o Enio me permitir. É só uma especulação. Uma especulação que eu acho positiva. Nós temos hoje no Ministério da Economia, ao lado do ministro Paulo Guedes, um dos maiores defensores da micro e pequena empresa do Brasil, que chama-se Guilherme Afif Domingos. Todas, absolutamente todas, as legislações brasileiras que dizem respeito à micro e pequena empresa passaram pela cabeça do Guilherme Afif Domingos, que hoje é o assessor especial do ministro Paulo Guedes. Eu nem sei se ele participou da confecção dessa medida provisória. Que foi o presidente do Sebrae. Mas foi o presidente do Sebrae, foi o presidente das associações comerciais. Eu gostaria de colocar dois aspectos. Primeiro, nós continuamos de maneiras diferentes, falando do mesmo assunto. Eu quero destacar o seguinte. Primeiro, é claro que a gente acabou nos citando um instrumento da micro e pequena empresa que foi determinante, porque eu também entendo que isso aqui é resultado. Isso não foi criado pelo Espírito Santo. Que é o papel do Sebrae. Temos que reconhecer que o Sebrae tem um papel estratégico. Tem um dedo do Sebrae, claro. Ah, não tenha dúvida. Claro, claro. Até porque você tem a lei da micro e pequena empresa, isso é o que me permite, porque só para ser justo, as micro empresas tiveram muitas vantagens. E isso não é mérito de um governo ou de outro, mas por conta da própria organização do setor. As isenções do MEI, as isenções da lei da micro e pequena empresa, as vantagens da micro e pequena empresa a participar do processo de concorrência. Só para a gente discordar em alguma coisa. Eu não considero que MEI e que micro e pequena empresa através do Simples sejam isenções. Só para deixar aqui um ponto de... Na verdade, é importante discutir aqui. Você pode tentar achar alguma coisa diferente, mas para a economia é isenção. É o seguinte, você pode não concordar e tentar achar um termo, dizer que isso é semântico. Para a ciência econômica, é. Isso, nós temos que tomar cuidado, não é por isso que é isenção, a gente vai cortar. Calma aí. Isso não é... Eu entendo a sua preocupação do Brasil. Você está trabalhando... Eu estou discutindo com você que para o Estado brasileiro, nós trabalhamos com a relação custo-benefício. Se dar a isenção para esse setor, gera emprego, gera renda e desenvolve o país, isso não é negativo. Isso não tem problema. Agora, dura quando você dá isenção para grandes corporações que não gera emprego, não melhora a nossa inserção internacional, não aumenta a tributação. Então, tem que tomar cuidado com... Nós temos medo de algumas palavras que são marginalizadas, como populistas ou isenções. Então, primeiro, é isenção. Você pode não concordar, mas é isenção. É abrir qualquer livro de economia, vai estar escrito isso. Você pode por questões estratégicas, mas é. Nesse sentido, se é boa ou não, eu entendo que é positiva. E não tenho porquê não defendê-la. Mas é importante colocar que existe um histórico, e aí de novo o papel do SEBRAE, de reconhecimento das conquistas desses setores. Esses setores tiveram um papel. De novo, volto a dizer, o seu discurso, é um discurso sobre um olhar sobre a micro e pequena empresa, está 100% correto. Entretanto, a medida provisória tem que ser melhor discutida entre outros fatores que nós poderíamos adicionar, que poderiam ajudar a economia a gerar mais emprego e renda, que é o seu objetivo também, criando proteção, em especial, a essas micro e pequenas empresas. Vai ajudar muito. Mas o Ligopolio não ajuda. A gente tem que considerar o seguinte, a gente está diante de um fato consumado, a medida provisória foi encaminhada, o Congresso tem que analisar, etc. O que é, deputado Marco, na sua opinião, que poderia ser feito para se dar celeridade ao processo de análise dessa medida, conseguindo aprofundar, no mínimo, indispensável, como diz o deputado, para se chegar a algum resultado concreto dentro das linhas que ele coloca? Olha, eu concordo aqui com o deputado... A medida está aí, ela tem que se analisar. Sim, mas tem dois âmbitos importantes. O primeiro é o seguinte, nenhuma medida provisória, nem que viesse por projeto de lei ou que forma fosse, abrangeria todas as necessidades da economia brasileira, de oligopólios, a micro e pequena empresa. Então, não dá para uma medida provisória tratar de todos os assuntos. Então, esta medida provisória, a 881, trata especificamente da micro e da pequena empresa, da liberdade de empreender e segrega o que é baixo risco do que tem risco e confia na boa-fé do empreendedor brasileiro. Isso eu gostaria, inclusive, já estava me preparando aqui para colocar essa questão, que a presunção da boa-fé, que sempre foi também uma reivindicação do empresariado brasileiro, sobretudo do pequeno, do micro, e isso cria uma dificuldade de nada, porque o Estado, ele desconfia de primeira. Você tem que provar que não está cometendo um crime. Paulo, e só para completar, a questão da presunção da boa-fé que está implícita nesta medida provisória e também está defendendo aqui a igualdade de tratamento pela fiscalização brasileira. Dois cidadãos brasileiros não podem ser tratados pela fiscalização do trabalho da Receita Federal de formas diferentes. Defende aqui a igualdade de atuação. E é importante dizer que só no ponto que eu discordo aqui me permita, por favor, discordar do nosso economista. Afinal, é um debate. Se não discordarem, que é até chato. O deputado N, é doutor em economia, quem sou eu aqui para... Mas as micro e pequenas empresas brasileiras não têm isenção fiscal. É um ledo engano achar dessa forma. As micro e pequenas empresas são tributadas por um sistema simplificado de impostos, mas pagam todos os seus impostos. Não tem isenção nenhuma. E elas são tratadas de uma forma equânime. Todas as microempresas até um teto de faturamento. Seria isenção se um segmento tivesse diferenciação de preço de produtos, de tributos, de impostos em relação a outros. Para beneficiar um segmento como acontece aí sim nas grandes empresas. A indústria automobilística tem a isenção. Por quê? Porque é 18% de CMS, vai para 11% e teve uma isenção de 7%. A microempresa não tem isso. Todas pagam regularmente o mesmo percentual num sistema simplificado, que aliás deveria ser para o Brasil inteiro. Bom, eu gostaria, a gente já vai... Só para discordar em alguma coisa aqui. A gente já vai se encaminhando para o final, mas eu gostaria de tocar num ponto que eu acho fundamental e o micro, pequeno empresário que está nos acompanhando sabe por que eu estou preocupado com isso. É a história da quantidade enorme de licenças e alvaraz para tudo que a gente tocou lá no início e que a medida provisória ela abrange esse aspecto. Na opinião dos dois, ela consegue alcançar o objetivo na profundidade desejada ou ela toca só em algumas dessas exigências? Tem muita gente dizendo olha, ainda falta muita coisa para ser modernizada. Se me permite, o deputado Marco tem razão nisso. Nós temos discordâncias na maneira de enxergar eu diria com todo respeito o deputado tem uma visão mais de marketing mais de venda do projeto do que de uma análise a tua análise é uma análise mais de uma boa palestra para os micros e pequenos empresários do SEBRAE do que uma análise técnica sobre o que é o projeto de lei e isso é um mérito também isso não é problema. Agora, se nós levarmos o que temos e para onde vai seria uma incoerência gigantesca dizer que não foi uma mudança gigantesca ela é uma mudança muito grande. Agora, vai sobrar? Sempre sobra porque é um problema também na medida provisória que é a questão do pacto federativo não é? Olha, tem coisas que não tem ele cria aqui uma rede que caso o município o município determinado por exemplo o Mogi das Cruzes queira manter determinada exigência tem que avisar o ministério sabe que isso não ocorre a vida é dura são mais de 5.500 municípios onde uma pequena parte tem mais de 20 mil habitantes são pequenos municípios que às vezes não tem nem internet agora há um avanço muito grande para os grandes municípios isso pode de fato revolucionar vidas das micro e pequenas empresas nesse sentido temos que reconhecer que é um grande mérito da medida provisória e vai mudar a vida das pessoas Deputado Marco para encerrar o senhor acha que ela passa no formato como veio para cá? Eu espero que passe vou trabalhar para que passe sou vice-presidente da comissão especial que vai relatar essa medida provisória e do âmbito do PSD que é o meu partido nós vamos nos empenhar muito para que passe e só para finalizar a questão do prazo é para tornar previsível a vida do empreendedor hoje você dá entrada numa certidão na prefeitura e não existe um prazo definido a prefeitura pode levar um dia ou um ano para te responder o que a lei estabelece é simplesmente a previsibilidade a prefeitura deve dizer em quantos dias dará uma resposta ao seu pedido 10 dias se em 10 dias a prefeitura não responder está aprovado pelo silêncio então a medida provisória é muito boa inclusive no aspecto de tornar ela inverte esse ônus que até aqui é do empresário exatamente bom eu gostaria de agradecer a participação dos dois acho que cada item dessa medida provisória mereceria um programa específico tem muito assunto aqui dentro mas eu acho que foi muito bom Câmara do Debate fica por aqui nós queremos agradecer as participações do deputado Marco Bertaioli muito obrigado PSD de São Paulo e NUVR do PT do Paraná que nos ajudaram a entender os pontos positivos e negativos eventuais pontos negativos também na medida provisória ficou conhecida como a MP da Liberdade Econômica se quiser rever este programa ou assistir novamente a qualquer produção da TV Câmara basta acessar nosso canal no Youtube ou a página da TV Câmara na internet eu sou Paulo José Cunha e agradeço a sua audiência um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto